Olá, pessoal! Vamos juntos preparar a nossa ceia de Natal fácil, deliciosa. Eu começo aqui preparando a nossa coxa sobrecoxa, que vai ser assada, tá bom? Eu tenho dois quilos de coxa sobrecoxa, tá bom? Eu já furei todas elas com a faca, pode também ser com um garfo. E agora eu vou preparar o molho, tá bom? Eu chamo de molho, tempero, na verdade, que vamos colocar na nossa coxa sobrecoxa de frango. Então, começo adicionando maionese, foram três, quatro, cinco colheres de sopa de maionese. Agora coloco mostarda, ok? Duas colheres de sopa de mostarda. Essa mostarda dá um sabor especial, tá bom, pessoal? Vai ajudar a dar sabor, também vai ajudar um pouco na cor, que vai ficar aqui as nossas coxas sobrecoxa assada. Ó, tiro aqui. Já dou uma misturada nesses dois ingredientes. Vai ficar bem gostoso, tá bom? E, pessoal, é uma receita prática pra você fazer, seja aí pro Natal, pra ceia de Natal, ou pra qualquer dia aí que você queira fazer um franguinho diferente, uma coxa sobrecoxa assada. Então, ó, misturei aqui, tem uma colher de sopa de alho trituradinho. É alho mesmo, tá, pessoal? Aí a quantidade também vai ficar do seu gosto. Então, eu coloco em torno aí de uma colher de sopa cheia. Se você não tiver triturado, pode ser uns três, quatro dentes de alho. Então, já vamos misturando, fazendo essa pastinha gostosa, que fica bem saborosa. Vou colocar aqui uma colher de sopa do tempero chimichurri. Esse temperinho eu já ensinei também a fazer no canal, mas você encontra também eles no mercado. Porém, o tempero, você pode colocar o tempero do seu gosto, se você não tiver o chimichurri. Tá bom? Ó, vamos misturando. Agora eu vou colocar Um pouquinho de sal, ó, uma colherzinha aqui de sobremesa rasa de sal. O sal fica ao seu gosto. Misturo. Quer colocar pimenta calabresa, pimenta do reino ou outro temperinho do seu gosto, pode colocar aqui, tá bom? Ó, temperinho pronto. Vou pegar uma bacia com tampa. Vou passar aqui as coxas e sobrecoxas aqui pra dentro, tá bom? Se você quiser fazer num saquinho, de repente, também dá certo, tá, pessoal? Vou fazer nessa bacia porque tá mais prático aqui. Então, vou passar esse temperinho pra cá. Fica esse creminho, ó, muito perfumado, por sinal, fica bem cheiroso. Essa receita eu já até ensinei aqui no canal, tem bastante visualização. Se você quiser ver com mais detalhes, é só procurar aí. E eu tenho essas batatas que eu já descasquei, estão cruas, tá bom? Essa batata, eu tô colocando uma batata de média pra pequena. Porém, gente, batata, se você quer que cozinha rápido, corta pedaços pequenos, tá bom? Então, aí vai ficar do seu gosto. Eu tô colocando essas batatas pra assar junto. Vou colocar depois, mas eu já coloco aqui junto do tempero. Já pra pegar sabor também nas batatas, tá? Então, eu tempero. Deixo tudo aqui, ó. Fecho a vasilha, levo pra geladeira. Deixo três horas, no mínimo, tá? Eu gosto de deixar bastante tempo. Se você fizer de um dia pro outro, melhor ainda. Tá, jóia? Ó, então, temperei. Aqui é mão mesmo, tá, pessoal? Pra passar bem toda a coxa e sobrecoxa do frango nas batatas. Fecho aqui a vasilha. Se você pôr no saquinho, você dá um nó e leva pra geladeira, tá bom? E deixa lá marinando, pegando todo o sabor do tempero que nós colocamos aqui. Não tem segredo, ok? E lembrando da batata. Se você quer que cozinha mais rápido as batatas, você tem que colocar batatas menores. E aqui, pessoal, eu tinha esquecido de colocar e lembrei, tá? Aí eu coloquei, ó, uma colher de chá cheia de colorau. E uma colher de açafrão de chá também, tá? Eu havia me esquecido de colocar depois. Quando eu fui levar na geladeira, lembrei. Aí eu voltei aqui, tá? E vou misturar aqui de novo. Porém, o colorau e o açafrão, você já coloca naquela primeira base que nós preparamos do creme. Do molhinho, tá bom? Do nosso tempero. Agora sim, está completo aqui. Agora vamos levar para a geladeira e deixa lá marinando um pouquinho para pegar sabor. Enquanto isso, vou preparar a nossa sobremesa. Eu tenho aqui uma xícara de chá de suco de maracujá concentrado. Pode ser o suco de maracujá natural ou suco concentrado, tá? Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Leite condensado. A caixinha é de 395 gramas. E o creme de leite é de 200 gramas. Adiciono meio litro de leite, tá bom? Vocês já perceberam que o meu liquidificador é pequeno. O que eu vou fazer aqui? Eu vou bater essa primeira parte. Depois eu retiro um pouco, tá bom? Para depois adicionar a gelatina. Talvez seja também... Aí, vamos dizer, não é um problema. É fácil de resolver. Então, eu fiz isso. Tirei um pouco do líquido do liquidificador. Aqui eu tenho meia xícara de chá de água quente, tá bom? Pessoal, levantou fervura já. Tira do fogo. Coloquei na vasilhinha aqui. E tenho dois pacotes de gelatina sem sabor. Cada pacotinho tem 12 gramas, tá bom? Coloco aqui dentro na água quente. Vou misturar, ok? Você mistura até dissolver totalmente a gelatina. É um processo mais fácil. De repente, você não tem micro-ondas. Não sabe como fazer. Você pode fazer na água quente, como estou ensinando aqui. Vai mexendo, dissolvendo tudo muito bem. E vou bater com os ingredientes que estão no liquidificador. Ok? Então, o importante é dissolver bem essa gelatina. E aproveita, gente. Não esquece, gravei com todo carinho essa ceia de Natal. Simples, porém deliciosa para vocês. Dá aquele like e comenta aqui, tá bom? Ó, dissolvido. Coloco aqui dentro. E vou bater aqui por uns 40 segundos, 1 minuto no máximo. Não precisa ficar muito tempo batendo no liquidificador. Tá jóia? Então, retira toda a gelatina do potinho, do onde você dissolveu. E vamos bater. Ó, terminou de bater. Passei aqui para um recipiente. E aquela parte que eu havia separado, porque não cabia tudo no liquidificador, eu coloco aqui dentro. Ó, vou colocar aqui dentro e vou misturar tudo bem. Tá bom, pessoal? É uma sugestão para quem tem um liquidificador pequeno. Tá bom? Dá certo para você fazer. É um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais trabalhoso, mas vai dar certo do mesmo jeito. Vai ter o mesmo resultado. Ó, misturou tudo muito bem. Eu já tenho uma forma aqui, que eu untei ela com óleo. Pode ser qualquer forma. Eu vou usar essa daqui, pessoal. Mas pode ser forma de alumínio, a que tiver na sua casa. Coloco tudo aqui dentro, levo na geladeira. Deixo gelando lá, quanto mais tempo melhor. No mínimo umas três horas para ficar bem firminho o nosso pudim de maracujá. Tá bom? Agora vamos para a nossa salada tropical. Ok? Eu tenho aqui meio repolho. Na verdade, eu passei no processador esse repolho, tá? Então, eu tenho o repolho branco e o repolho roxo. Então, eu passei eles no processador. Coloquei de molho os repolhos, tá? Deixei em média de uma hora de molho na água. Depois, escorri toda a água do repolho e coloquei aqui. Tá? Eu gosto de fazer esse processo com os repolhos. Então, o que eu faço agora? Misturo o repolho branco com o roxo. Essa salada também é chamada de salada agridoce, tá bom? Por conta das frutas que vai aqui dentro. E fica muito gostoso aqui. Vamos dizer, o ano inteiro a gente faz essa salada aqui em casa. Por conta do calor. Aqui nós estamos no interior de São Paulo. Aqui já é o interior, já perto do Mato Grosso, vamos dizer assim. Então, já é bem calor aqui. E é uma salada muito gostosa, refrescante para esse tempo. Eu tenho, ó, tomatinho cereja picadinho, tá bom? E tenho uma cenoura média raladinha. O tomate, se não tiver o tomate cereja, pode ser o tomate comum. Um tomate é o suficiente, tá? Misturo tudo bem. Olha que maravilha que vai ficando. Tenho um abacaxi pequeno, picadinho. Procura um abacaxi bem doce, tá, pessoal? Abacaxi docinho. E também vou colocar aqui dentro uma manga. Eu peguei manga porque é fruta da estação, tá bom, pessoal? Sai mais barato. Então, aproveita as frutas da estação, tá? Você pode colocar uva aqui dentro, até morangos. Mas eu fui ver no mercado, não está muito barato, não. Então, a gente opta pelas frutas da estação, que fica gostoso também. E também tem 100 gramas de uvas passas. Se não gosta, não coloca. Aqui em casa, todo mundo gosta, então não tem problema. E vamos misturando tudo muito bem. Agora, pessoal, vamos lá. Vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Deixa eu dar uma misturadinha. Não precisa misturar muito, não, porque ainda tem mais ingrediente aqui. Ok? Agora eu vou colocar a maionese. Vamos lá, ó. Uma. Estou aproveitando as que tem no potinho. Duas. Três. Quatro. Tá? Eu estou aproveitando o que tem no potinho para a gente não desperdiçar. Então, foi quatro. Quer ver bem pouquinho? Quatro. Cinco. E mede aí, gente, de cinco, tá? De quatro a cinco colheres. Então, eu estou aproveitando o que tem aqui. Cinco, seis colheres. Tá? De quatro a seis colheres de maionese. Tem gente até que coloca mais, tá? Mas, para mim, é o suficiente. Venho agora com a mostarda, que também dá um gostinho especial. São duas colheres de sopa de mostarda. E, nessa receita também, coloco ketchup, que vai dar também mais um toque especial nela. Então, uma colher. Duas. Três. Quatro colheres de sopa. Ok? Deixa eu tirar aqui. E vamos agora misturar. Pessoal, eu não costumo colocar sal nessa salada. Por quê? Já tem o sal da maionese. Se você achar necessário, você põe uma pitadinha de sal. Tá bom? Mas, eu gosto de fazer somente assim. Se quer colocar cheiro verde, também pode colocar. Eu não coloco. Então, eu estou mostrando do jeito que a gente faz aqui em casa para vocês. Tá? Então, misturou tudo muito bem. Mistura mesmo com gosto. E é outra parte da receita, que eu fecho essa vasilha, deixo na geladeira. Quanto mais gelada, mais saborosa ela vai ficar. Tá bom? O bom dessas receitas que eu estou passando para vocês, é que a maioria vocês podem preparar de antemão e deixar na geladeira. Tá? O importante é isso. Guardem na geladeira, bem guardadinho, fechadinho. Para não pegar nenhum cheiro, para não estragar. Tá bom? Porém, essa salada, vocês podem fazer tranquilamente de manhã, servir à noite, vai estar fenomenal. Tá bom? Então, eu fechei aqui e vai para a geladeira. Voltando ao meu frango, ó. Deixei em média de umas três horas, tá bom? Marinando. Olha que delícia. E eu vou colocar aqui na minha forma. O forno eu já deixei lá pré-aquecendo. Já está uns dez minutinhos. 180, 200 graus. O tempo de assar, pessoal, varia muito de forno para forno. Essa receita eu já postei no canal. Tem gente que já disse que fez ela em cinquenta minutos, uma hora. Tem gente que já reclamou que ficou duas horas. Aqui, eu faço, pessoal. Em média, essa daqui, como as coxas e sobrecoxas estão bem grandes, demora um pouquinho mais. Tem essa questão, tá? Então, ficou em média de uma hora e pouquinho. Uma hora e vinte, uma hora e quinze, por aí. E eu coloco as batatas. E lembrando, pessoal, quer que as batatas ficam desmanchando mesmo, eu recomendo você cortar as batatas pequenas, tá bom? Eu descasquei e cortei. Então, coloco tudo aqui. Coloco o molho. Marcos, você não vai pôr papel alumínio? Eu não costumo colocar papel alumínio, pessoal. Se você quer colocar papel alumínio, porque, de repente, você acha que no seu forno funciona melhor o papel alumínio, você pode cobrir com papel alumínio e levar. Não tem problema nenhum. É que aqui, em casa, a gente tem o hábito de fazer sem papel alumínio. Porém, você vê aquilo que é melhor para você, tá bom? Levei ao forno e agora vamos preparar essa farofa maravilhosa, tá bom? Ó, uma colher de sopa cheia de manteiga. Tenho aqui bacon, tá bom? Um pedacinho de bacon. Acho que tinha umas 80 gramas de bacon, 100 gramas. Se quiser colocar mais, fique à vontade. Então, aqui já está o fogo aceso, tá, pessoal? Você percebeu que a manteiga já começou a dourar, ficou numa corzinha de guaraná? Você já adiciona os outros ingredientes. Toma cuidado, tá, pessoal? Para não queimar a manteiga. Então, coloquei meia cebola média. E tenho aqui meia colher de sopa de alho triturado. É uns dois dentinhos de alho, é o suficiente também. Dou uma refogadinha aqui, é coisa de um minutinho, tá, pessoal? Não precisa ficar muito tempo aqui fritando, refogando. Só mais o bacon dá aquela fritadinha. Tá, jóia? Ó, e é bem rápido. Esse fogãozinho também tem um fogo bem acelerado, vamos dizer assim, ó. E agora eu já vou colocar aqui três bananas nanicas, tá, maduras. Não está aquele maduro derretendo, mas elas estão maduras e firminhas, que eu acho mais interessante. E aqui eu vou mexer. É mais um minutinho, pessoal. Você percebeu que as bananas começou a dourar, já está bom. É uma farofa super fácil de fazer. Tá bom? Não tem segredo e fica muito saborosa. Eu sou apaixonado por essa farofinha de banana. Ó, começou a dourar aqui, eu já vi que está dourando. O que eu vou fazer? Pego a farinha, eu uso dois tipos de farinha, porém você pode usar se quiser um tipo só. Eu coloco um pouquinho, tá, pessoal? Não tem uma medida exata. Ó, coloquei um pouquinho de farinha e misturo. Não despejo o pacote de farinha inteiro, porque vai dar ruim na sua receita. É um pouquinho de farinha mistura. Tá bom? E aqui ainda eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha temperada. A que eu vou usar é a sabor bacon. Ok? Então eu coloquei a farinha branca, a farinha biju, e agora mais um pouquinho, ó. Tá vendo? É bem pouquinho, tá, pessoal? De farinha, não é nada exagerado. Coloquei mais um pouquinho da farinha aqui, e agora a biju. Ou melhor, a temperada sabor bacon. Misturo. Aqui já pode desligar o fogo, tá? Não precisa deixar o fogo aceso. Ó, só vai misturando. Ai, Marcos, eu fiz, eu acho que ficou seca. Você vai jogar um pouquinho de azeite aqui. Tá bom? E você acerta a umidade do jeito que você gosta. Tem um pouquinho de cheiro verde, ó. Joguei um pouquinho de cheiro verde aqui. É só misturar também. É uma farofinha simples, barata, fácil. Eu pensei numa ceia econômica, mas são receitas que dá pra fazer durante o ano inteiro. Tá bom? Que você pode ir adaptando na sua realidade. E essa farofinha de banana é com banana nanica, pessoal. Não tem segredo, eu usei a banana nanica, sabe? E agora eu vou jogar um pouquinho de azeite pra trazer um pouquinho mais de umidade. E a farofa tá pronta, depois vocês vão ver. Agora eu vou preparar uma caldinha pra gente jogar em cima do nosso pudim de maracujá. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de polpa de maracujá. Ok? Dou uma misturadinha aqui. Também coloco meia xícara de chá de água aqui junto. Tá bom, pessoal? É o fogo. Vai mexendo. Tá bom? Mexe de vez em quando. Vai levantar a fervura. Deixa de uns oito minutinhos, tá bom? Ele fervendo. Vai tá ok. É, pessoal, essa polpa de maracujá eu tinha ela congelada. Porque eu aproveitei quando tava mais barato. Tava custando quase cinco reais. Eu comprei e congelei a polpa. Tá bom? Hoje eu fui ver no mercado aqui na minha cidade, onde eu fui. Tava custando quase doze reais, tá bom? O quilo do maracujá. Eu não sei quanto custa aí na sua cidade. Então, por isso que quando eu vejo que está mais barato, eu compro e congelo. Ó, esse é o ponto. Então, você percebe que ela já começou a dar uma engrossadinha. Você vai desligar. Coloca em outra vasilha e deixa esfriar totalmente pra colocar sobre o pudim. Não coloca quente, senão vai desandar tudo, tá bom? Então, vamos lá. Meu pudim, depois de três horas na geladeira. Olha, desenformou fácil. Olha que lindão que ficou, gente. Agora, eu já estou com a calda fria aqui. Vou colocar sobre o meu pudim. Olha que maravilha. Rendeu bastante, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa calda que sobrou, você pode utilizar ela pra comer com sorvete. Ou até mesmo se quiser congelar ela pra quando você precisar, você vai ter uma caldinha já pronta. De maracujá, tá? Olha que delícia. Maravilhoso, né, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês o frango, tá bom? Vamos lá. Olha, assadinho, gente. Eu vou até mostrar a batata, o ponto que ficou, ó. Ela tá cozida. Ela tá firminha, porém cozida. Tá, jóia? Então, como eu disse, quer mais cozido, corta as batatas no meio menorzinho. E essa é a minha ceia de Natal. Simples, porém muito deliciosa. Feito com amor, que é o mais importante de tudo no Natal. É o amor, o sentido do amor que nasce nos nossos corações, ó. Tudo lindo, maravilhoso. Fiz um arrozinho, tá, pra acompanhar aqui. Arroz simples, não coloquei nada de diferente. Deixa eu só mostrar o frango, ó. Tá desmanchando, pessoal, ó. Bem assadinho, maravilhoso pra vocês. Que Deus abençoe. Desde já, eu desejo que o menino Jesus nasça no coração de todos. Tchau, tchau, pessoal.